Fala pessoal, Eduardo da Marchione. Pessoal, estou em pinhalzinho, nessa chácara linda. Resolvi começar o vídeo desse pedaço aqui, fogo de chão, piscina, para mostrar para vocês essa vista aqui. É sensacional, pessoal. Pôr do sol, vista maravilhosa. Eu quis trazer vocês aqui, começar esse vídeo para mostrar essa vista que você vai ter nessa chácara, na sua área de lazer. Essa é uma chácara para venda, pessoal. Nesse pedaço alto, a gente tem o nascer do sol, o pôr do sol e essa chácara é completa. Te chamo para acompanhar esse vídeo comigo, que essa aqui pode ser uma oportunidade para atender a sua família. Obrigado, pessoal. Pessoal, vamos lá. Entrada da casa, a gente vai começar. Temos a garagem aqui, dois carros tranquilamente, uma garagem bem ampla, né? Todo acabamento em tijolinho aí. A gente tem aqui um pergolado. Olha que pergolado bem feito, bem bacana. Aqui para você jogar a sua rede aqui, ficar tranquilo, né? A gente temos aqui a piscina, que eu já mostrei no início do vídeo. Para o lado de baixo, a gente tem um fogo de chão, um bom espaço em grama ainda, né? Bem legal. E a gente segue aqui para ver a área gourmet. Vem cá para vocês verem, pessoal. Área gourmet. Área gourmet. Pessoal, a gente tem um lavabo aqui, tá? Aí a gente tem um trio mineiro, bem bacana. Fogão a lenha, forninho, churrasqueira. Temos aqui pia, bancada. Aqui a gente consegue colocar umas cadeiras aí, umas banquetas, né? E a gente segue para a parte interna do imóvel aqui. Então a gente tem sala de TV, sala de jantar. Temos aqui a cozinha. Se quiser nessa cozinha aqui colocar uma ilha aqui, fica bem legal, né? Bem integrado aqui, a gente tem a área de serviço. E a gente segue aqui para a área íntima da casa. Poucos detalhes, pessoal. Está faltando. Falta espelhinho, algumas coisas. Acabamento de banheiro. Mas é bem pouca coisa mesmo. Aqui a gente tem o primeiro quarto. A gente tem aqui o banheiro social. E aí são mais duas suítes. São três quartos, sendo duas suítes. A primeira suíte. E temos aqui a segunda suíte. Que ela tem o closet. Um closet bem amplo aí. E a gente tem o banheiro. Tem uma banheira também aí no banheiro. E finaliza aqui a parte de quarto. Então, pessoal, para finalizar o vídeo, quero agradecer vocês que assistiram. É uma chácara muito bacana. Uma construção excelente, pessoal. Então, ela é novinha. Poucos detalhes faltam. Vai ser entregue prontinha. Então, é uma bela oportunidade para você que quer algo aí, para já estar curtindo logo mais. Disponível para financiamento. Vocês vão ficar com umas imagens de drone aí também. E é uma chácara muito especial. Num lugar bacana. E a gente fica aí à disposição de te atender. Mostrar mais dessa bela casa. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau!